Eu me abro ao teu querer Eu me rendo em tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que eu dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Quanto eu chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se no céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são seus O meu próximo minuto é seu Se não for assim não me deixe Dô minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que eu dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Como eu chorei Como eu chorei Os meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se no céu que eu posso ir Se no céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são seus Os meus passos são seus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Dou minha mão para ti Dou minha mão para ti Abre os olhos e confio em ti Abre os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são seus Os meus passos são seus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, eu me deixe Dou minha mão para Ti E confio em Ti Leva-me, Senhor Boa demais!